TPMers! Hoje, oficialmente, eu virei mãe, porque eu vou experimentar papinhas às cegas e eu tenho que descobrir o que cada papinha tem dentro. Você tá vendo alguma coisa aí embaixo, não? Gente, juro, não dá pra enxergar, tá completamente grudado no meu olho. Fecha os olhos, hein? Não tô enxergando nada, não dá pra ver. Hoje era dia da nossa série Meu Baby Virou Bolo, mas hoje o Rafa está do tamanho de uma berinjela, então não tem um bolo, nem uma torna pra fazer com berinjela. Então a gente trocou, hoje o Meu Baby Virou Meu Bolo, por um experimentando que também fala sobre maternidade, bebê e tudo mais, já que é um experimentando de papinhas. Acho que podia ser um Baby Baratex, né? Porque, tipo, imagina com berinjela, ia ser tipo um Baratex versão Baby. Ia ser um Baratex versão Baby, mas não tô afim de fazer um bolo de berinjela, não. Muito obrigada. Então, beleza. Então você tem que descobrir, eu comprei essas quatro papinhas e você vai ter que descobrir o sabor delas. Eu acho que é um desafio digníssimo, já que você tá com um aladar tão... É, com um aladar refinado, sou mãe. E é muito louco, né? Porque eu achei que fosse realmente uma coisa que você só come quando você é bebê e criança, mas a Bia, que trabalha com a gente, ama comer papinha da vida, assim, tipo, ah, eu vou almoçar papinha. Quem gosta de comer papinha, é sério, tipo, as pessoas comentem aqui embaixo, que é uma coisa que eu tô vendo que é... Eu acho uma coisa muito, muito, muito peculiar. É mais comum do que eu imaginava. É, se você come papinha, então comenta aqui embaixo, hashtag, eu como papinha sim. Eu não como papinha. Na verdade, eu comia de fruta, eu achava bem gostoso, mas vamos sementar logo. Começa, deixa essa por último aí. Eu não sei nem o que que eu tô... Começa, tem mais uma pra sua direita aí. Isso, isso, essa, essa, começa com essa. Realmente é um gosto peculiar. Eu não sei como a Bia, que trabalha com a gente, come isso de espontânea montada, sabe por quê? É um sabor... Sem tempero, é isso? Totalmente sem tempero. Não tem sal, não tem nada, nada de tempero. É uma papinha de bebê, né, de criança. Mas é gostoso? Eu não entendi. Eu posso realmente dar a minha opinião sobre isso? Você pode não gostar, isso aí é comida pra beber, é alimentar. Cara, isso aí, é, porque isso aí é pra criança, porque eu não comeria isso nunca. É muito, muito, muito sem tempero. Mas não vamos julgar o tempero de uma papinha de bebê, porque bebê não pode comer nada com tempero nenhum. E o que que tem aí dentro? Frango. Caraca, que mais. Não, eu só tô indo pelo... Pera aí, vai falando aí que eu preciso... Ó, tem frango, eu tenho certeza que tem. Tem muito sabor de frango. É. E deve ter alguma outra coisa, tipo, algum legume, né? Ó, é verdade, isso deve ser real. Inclusive, os médicos na introdução alimentar devem falar que deve ter sempre uma proteína, não sempre, mas se os pais não são vegetarianos, ou uma proteína, um legume e um carboidrato, sei lá, arroz. Vou chutar, tá? Eu tenho certeza que tem frango. Eu ganho um ponto por isso? Não. Você tem que gabaritar. Não, não gabaritar, porque tem uns ingredientes aqui que você nunca vai descobrir, mas... Sério? Muito difícil. Você acertou. Tem uma proteína, tem legume e tem carboidrato. Então, tem. Então, pera. Então, frango, arroz, cenoura, cebola, deve ter algum tipo de ervinha, tipo, sei lá, salsinha. Sei lá, cara, o que são os ingredientes que tem nisso aí? Batata, água. Batata, batata, volta. Não tem arroz sem batata. Não tem arroz, você errou o arroz. Batata, água, peito de frango, cenoura, brócolis, cebola, polpa de abóbora, amido, óleo de canola, macarrão. O carboidrato é macarrão, não é o arroz. O carboidrato é batata também. Também, também, também. Caraca, você tá zoando que tem macarrão, tem brócolis. Brócolis. Não é possível, não tem. Você falou que nem o Barateca. Brócolis. 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 Não é possível que tenha brócolis. Eu não senti esse sabor, não. Tá errado isso aí. É muito ruim. Bora pro prócolis. Não, eu sou ruim nada. Eu sou muito boa. É que eu não tô acostumada com esse tipo de comida, tá? É novo pra mim esse universo. Ai, que delícia é fruta essa. O que você acha que tem isso aí? Ai, essa aqui é uma delícia, sabia? Eu comeria essa aqui de lanche da tarde. Não pode julgar as pessoas que comem papinha. Não, eu julgo as pessoas que comem papinha salgada, gente. Na boa. Não tem sentido nenhum, tá? Se você não é criança, bebê, e precisa de uma papinha sem sal e sem pimento e sem nada, você é um ET. Mas posso falar? Imagina se... A Bia, eu sei que ela está aqui do lado, Bia, você é um ET. Mas imagina se você coloca isso, tipo, faz uma torradinha, põe um tempero em cima... Tudo bem, mas você põe um tempero, gente, você põe sal, não tem sal, entendeu? Um bebê, o Rafa comeu isso, eu entendo. Agora a Bia, eu não entendo. Tem um ácido, alguma coisa ácida. Eu acho que é... Acho que tem maçã... Pera aí que eu preciso ler, né? Porque eu não sei de cabeça. Calma aí, calma aí. Vai falando aí o que você acha. Tem maçã. É. Tem laranja. É. Quantos ingredientes tem? Ó, na capinha ele fala só dois ingredientes. Mas tem mais que dois. Banana, laranja e maçã. Maçã eu tenho certeza absoluta que tem. E tem algum ácido. Ou é limão, o limão. Eu vou chutar limão e... Por favor, eu estou grávida. Deixa eu... Limão e o quê? Ai, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que eu já comei essa papinha, sabia? Na minha vida. Vai falar que é memória afetiva de seis meses de idade? Tem uma época que eu fazia dieta e eu comia papinha à tarde. Maçã, laranja. Maçã e laranja. E banana. Banana tem aí, sei lá, porque que eu acho que tem. Vou te falar o que tem. Aqui tem os principais que você não acertou. Você acertou um, mas você não focou muito nele. Mas o principal, os principais, mamão e laranja. Que não é, não é, não é. Não é, tá errado. Tem também pêra e tem também macé. Mas... Não é mamão, não é possível. Que perfeito. Eu não gosto de mamão, eu adoro esse papinha. O que aconteceu com o meu paladar? Ele mudou? Você ficou ruim agora. Você está trocando as coisas. Isso, o que aconteceu? É que é difícil. Vamos para o próximo, aí. Terceiro aí. Não é esse aí, não. É um outro. Isso, esse aí. E aí, o que que tem? Que eu não sei também, preciso ler. Todas têm um cheiro de ácido parecido. Sabia? Todas devem ter laranja, porque laranja é vitamina C, né? Faz bem para o neném. É, o que mais? Mas banana, certeza absoluta que é a grande base dessa papinha, é banana. Tá, claro. Tem laranja. Tem dois aí que estão na capa do negócio e você ainda não falou. Ah, não é possível. Falei banana, tenho certeza que a banana está na capa. Não, mas tem três. A banana você acertou. A banana eu acertei. Sim. A laranja eu acertei. Tem suco de laranja, mas não está na capa. Isso aí é um extra. Caraca, mano. O que que é isso? Tem mamão também. Acertei. Não tem mamão. Nossa, amor, você vai ser muito ruim de frutas. A gente tem que fazer um... Qual é a fruta com você? Ah, não. Qual é a fruta? Eu sou péssima. Vocês vão ver, gente. Eu sou terrível. Eu só sei as frutas que eu amo. Você só manja de chocolate? Tem kiwi? Eu chutei porque eu comi hoje de manhã. Não tem kiwi. Não tem maçã. É, maçã eu chutei. Chutou, não tem. As principais, junto com a banana, manga e abacaxi. Ah, não. Para, gente. É mentira. Eu não acredito. É, você está péssima. Não acredito. Não tem sabor. Vamos para o próximo. O próximo é legal. Eu sou muito ruim. Ridículo. Ridículo de fácil. Ridículo porque é para o bebê fazer cocô. É ameixa. Sério? Sério. Acertei. Acertei, não acertei? Deixa eu ver se tem mais coisa. Esse é ridículo de fácil. É para o bebê... É bem para o intestino do bebê mesmo fazer cocô. Pô, mas isso foi fácil. Eu achei que isso... Só tem ameixa? Não, tem mais coisa. Então, pera. Tem um ácidozinho aí também. Deve ter suco de limão ou laranja de novo. Eles devem colocar o suco para ficar mais líquido mesmo. Então, tem o suco de laranja, tem ameixa. Pera. Não. Ah, não sei. Eu vou chutar daqui para frente. Não, então não. Eu estou pensando em todos os ingredientes... Pera aí. Estou pensando em todos os ingredientes que podem fazer o intestino soltar. Não, não, não. O pensamento não é esse. É sim, porque se é ameixa, deve ter mamão, por exemplo. Não. Tem banana. Não. O que é que tem, então? Tem, ó. Água, ameixa, maçã e suco de maçã. Gente, será que eu vou ser uma péssima mãe? Porque eu realmente não sei. Não, o importante é que ele vai comer isso aí e vai achar de boa, entendeu? Ele não vai comer e falar... Hum, isso aqui me parece a banana que eu comi. Minha mãe não sabe a diferença entre uma banana e uma manga. Esse foi o nosso experimentando papinhas de bebê. Realmente é um paladar muito peculiar, porque eles não podem comer nenhum tipo de tempero. Muito menos sal, então, assim, é tipo legume puro mesmo, franguinho puro. Enfim, acho que eu vou ter que refinar muito meu paladar para eu conseguir fazer umas receitas assim sem sal. É, então é difícil, meu. Eu adorei. Foi uma experiência muito divertida. A gente tem que fazer o experimentando frutas, porque eu sou muito ruim de fruta. Né, o frutas frutas a gente vai fazer só uns picadinhos, você tem que comer e descobrir em 10 segundos. Vamos, próximo experimentando. E não esquece, então, de comentar aqui embaixo se você é tipo a Bia, que trabalha com a gente que gosta de comer, tipo, o lanche da tarde, uma papinha dessa, ou se não só comia quando eu era pequenininha. Eu só, tipo assim, deixa bem longe de mim. E aí não esquece de dar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, na verdade, se inscrever no canal e depois eu devar o sininho. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!